A vocação cristã nos convida a vivermos a nossa vida a exemplo de Jesus, estendendo as nossas mãos aos irmãos que sofrem. E esse é o propósito da Associação Guadalupe, que há 10 anos defende a vida humana e auxilia as mães em vulnerabilidade social e emocional no cuidado com os seus filhos, promovendo projetos e oficinas para o futuro dessas mulheres. A Associação Guadalupe foi fundada em São Caetano do Sul, 29 de junho de 2013, dia de São Pedro e São Paulo, tanto que é uma obra da Igreja Católica, embora nós acolhamos aqui pessoas de todos os credos indistintamente. E por eu ver a necessidade dessas mães, a carência dessas mães, a violência contra elas e contra as crianças, então eu me reuni com um grupo de pessoas nesse dia e decidi fundar a Associação Guadalupe para que a gente pudesse salvar mais vidas, para que nós pudéssemos dar mais apoio, mais amparo para essas mães que são tão jovens, para essas crianças que são tão desdenhadas também, às vezes, muitas vezes pela própria família. Os projetos que nós temos aqui são projetos de fortalecimento de vínculos familiares, projetos de geração de renda, projetos de oficinas de música para as crianças, para que essas crianças também possam vir para Guadalupe, enquanto as suas mães estão sendo preparadas nas oficinas, as crianças estão sendo preparadas nas oficinas de música. Para que o coração deste projeto não pare de bater, o trabalho dos voluntários é essencial para que cada mãe e cada criança sinta o acolhimento e o amor de mãos que trabalham para transformar as suas vidas. Nós trabalhamos com fortalecimento de vínculo a partir do artesanato. Então, nós temos tanto a oficina de enxoval, que desenvolve na mãe todo um vínculo com o bebê, desde o ventre, depois também que elas continuam ainda conosco um período. E também temos a oficina de artesanato, onde a gente utiliza do reciclável para poder fazer atividades com elas. E nós temos atividades lúdicas também. Então, também tem uma oficina lúdica de interação, para que elas possam, entre elas, desenvolver vínculos também. E partilhas ricas, de forma que elas percebam que também a outra mãe passa por coisas semelhantes e que umas possam ajudar a outra. Aqui na Associação Guadalupe, estou como voluntário de música, né? Um trabalho de percepção musical e sonoridades, trabalhando ritmos, cultura brasileira, e principalmente os sons do seu espaço. Trabalho com as crianças para ajudar a preparar a sonoridade da própria casa deles para quando eles receberem os bebês que são irmãozinhos. fazendo os instrumentos, com o que tem em casa, né? Eu não imaginava ter um convite para estar aqui na Associação e trabalhar com uma equipe tão abençoada, com uma pessoa tão maravilhosa como a dona Maria Ângela, com toda a equipe aqui, né? Que nos recebe e principalmente a alegria das mães, das crianças, né? Isso é importante. O sorriso dessas mães é a certeza do bem que o projeto realiza em suas vidas. E para a Gisele, a Associação Guadalupe foi um refúgio para o seu coração que há tanto tempo não via esperança. Quando eu cheguei aqui, eu fui bem acolhida, me surpreendeu bastante. Indico para todas as grávidas que eu vejo e, assim, é muito gratificante. Para mim, tem mudado bastante na minha vida, assim, no período de dois meses que eu estou aqui, tem mudado, assim, da água para o vinho. Eu só tenho que agradecer tudo que tem me oferecido e não é pouco. Eu tenho passado em terapia, eu tenho passado na psicóloga, eu tenho feito oficina de artesanato. E o acolhimento que eu recebi, eu não recebi em lugar nenhum, até hoje. Eu tenho 42 anos e eu sou grata. Eu tenho certeza. 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 Obrigado.